Coitado daqueles que desacreditaram no P-Beat D-D-D-P-Beat, tá? Sou Mandela, pô Sou Mandela, pô Sou Mandela, pô Eita, sou a metralha dos baile Sou Mandelão Se desmachuca o caixota, mas na hora ele broxou Se desmachuca o caixota, mas na hora ele broxou Vai ficar só na punheta Nem o seu dedo vai entrar na minha buceta Mete mô marrom de braba, fala que é da sacanagem Mete mô marrom de braba, fala que é da sacanagem Mal botei a língua, gozou nas preliminares Mal botei a língua, gozou nas preliminares D-D-P-Beat, tá? Sou Mandela, pô Sou Mandela, pô Sou Mandela, pô Sou Mandela, pô Eita, a metralha dos baile Sou Mandelão Se desmachuca o caixota, mas na hora ele broxou Vai ficar só na punheta Nem o seu dedo vai entrar na minha buceta Nem o seu dedo vai entrar na minha buceta Nem o seu dedo vai entrar na minha buceta Nem o seu dedo vai entrar na minha buceta Mete mô marrom de braba, fala que é da sacanagem Mete mô marrom de braba, fala que é da sacanagem Mal botei a língua, gozou nas preliminares De D-P-Beat, tá? Sou Mandela, pô Sou Mandela, pô Sou Mandela, pô Eita, é a metralha dos baile, só mandelão Eita, é a metralha dos baile, só mandelão